O Eixo do Ouro Mojubá, Saravá Pai Rodrigo, ao lidar com a vibração do Eixo do Ouro, ficou mais perceptível em mim as minhas deficiências emocionais e financeiras. Isso faz com que a gente reveja valores, atitudes, pensamentos. Também é fácil de se perceber que a prosperidade, nesse curso, porque a prosperidade tem um caminho de honestidade, de bom senso e de amor próprio. Dois minutos aqui seriam um pouco para falar de tudo que esse curso me proporcionou. De qualquer forma, eu te agradeço, agradeço a oportunidade de mudança, de reanálise pessoal. É um caminho longo, eu estou recém no começo dele, mas de cabeça erguida. E vamos em frente, Laroyer, Saravá, Saravá tua força Pai Rodrigo. Um grande abraço, muito obrigado e estamos juntos.